Olá! Eu sou Maurino de Rondônia, tudo certo com você? Aqui tudo bem! Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê like, comente, compartilhe! Hoje quero fazer uma homenagem ao grande compositor e cantor Vital Farias. Na sua música Saga da Amazônia, farei uma adaptação poética. Era uma vez na Amazônia a mais imensa floresta, mata verde, céu azul, a mais bonita floresta. Embaixo de água, iaras, caboclos, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. Os peixes, cingrando os rios, curumins, cheios de amores. Sorria, o jurupari, o iraporu, seu porvir. Era só fauna, flora, frutos e flores. Toda mata tem caipora, para a mata vigiar. Vem caipora lá de fora, para a mata definhar. Trouxeram o dragão de ferro, para comer muita madeira. Trouxeram um estilo gigante, para acabar com a capoeira. Fizeram logo o projeto, sem ninguém testemunhar, para o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu lhe garanto, meu amigo, não tinha ficado lá. O que se gasta em segundo, leva tempo para vingar. E o fruto que dá no galho, para a gente se alimentar? Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar, o igarapé e o abaixo, tem riacho e esse rio, que é o mar. Mas o dragão continua, a floresta a derrubar. E quem habita essa mata, para onde é que vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pelejeiro. Corre, corre, tribo dos camaiurá. No lugar que havia mata, hoje há devastação. Grileiro mata poceiro, só para ficar com seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viraram até peão, há fora os que já morreram, como ave de arrivação. Zé de Nana, tá de prova, naquele lugar tem cova, tem gente enterrada no chão. Pois mataram o índio, que matou o grileiro, que matou o porceiro. Disse um castanheiro, para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Foi então, que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, que escreveu esta canção. E talvez, contrariado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção. E com os olhos rasos de água, sumiu, levando essa mágoa dentro do coração. E aqui termina essa história. Para gente de valor, para gente que tem memória, muita crença, muito amor. Para defender o que ainda resta, sem rodeios, sem aresta. Era, uma vez, uma floresta. Na linha do Equador. Muito obrigado. Eu quero aqui mandar um alô para alguns amigos, pessoas que se inscreveram no meu canal. Para o meu amigo José Fernandes Barros, lá em Brasília. Para o Dr. Bader Massoud, em Porto Velho. Para minhas primas, Ieta Casara. Deusa Nobre. Para os meus irmãos Márcio Nobre, Magno Nobre. E os meus sobrinhos. E quero também mandar um alô aqui para um amigo, lá de Goiás. O Ventura Inventor e Projetos. Está projetando um helicóptero. E quero mandar um alô todo especial para um índio. O Lauro Rego. Ele se encontra em algum local da floresta, aqui da Amazônia. Possivelmente aqui em Rondônia. E ele está com um desafio de sobreviver com recursos quase que 100% da floresta. Lauro Rego. Recomendo o canal. Muito bom. Se você gostou desse vídeo, dê like. Compartilhe. E principalmente, se inscreva no meu canal. Maurino de Rondônia. Até o próximo vídeo.